Oe Toma Tomo Oe Toma Tomo Oe Toma 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 Tom Pehia, pehia, te iete penua amoa, mihi mihi neia oe, aitara hui erabe ha. Pehia, pehia, te iete penua amoa, mihi mihi neia oe, aitara hui erabe ha. Pehia, pehia, te iete penua amoa, mihi neia oe, aitara hui erabe ha. Pehia, pehia, te iete penua amoa, mihi neia oe, aitara hui erabe ha. Pehia, pehia, te iete penua amoa, mihi neia oe, aitara hui erabe ha. Pehia, pehia, te iete penua amoa, mihi neia oe, aitara hui erabe ha. Vem heia, vem heia, te-ritu e te-penu amor Mi a agrulha e você cantarão Vem heia, vem heia, te-ritu e te-penu amor Amém. 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 Amém.